Pringle, João Pinto, dois minutos de jogo, 1-0. Um bom lance de futebol, com o público entusiasmado, o pouco público presente na luz. O Benfica a prometer espetáculo, o que depois não concordizou. Jogado à linha, com Dimas a centrar, Pringle vem em importunar um dos centrais, rebelo, e depois João Pinto a aparecer na linha de tiro, a não perdoar. João Pinto a beneficiar da ação de Pringle, ponta de lança, sueco estriado esta noite no Estádio da Luz. O Benfica com o maior volume de jogo ofensivo, mas sem grandes ideias. Ao nível da finalização, a equipa encarnada não esteve bem. Estrela da Amadora a perder por um zero, a procurar jogar no Estádio da Luz o jogo pelo jogo, a beneficiar de diversos pontapés de canto, e a criar alguma nota de perigo na área encarnada. Fernando Santos viu a sua equipa a perder muito cedo. Dona Izete? Ainda Dona Izete? O excelente jogador? A nota de fantasia deste Benfica? João Pinto? E a finalização do líder do Campeonato Nacional a não surgir nas devidas condições. Paulo Ferreira? Jogador agressivo, determinado, jogador rápido, a sofrer falta. Um dos homens com que o Estrela da Amadora contou para tentar importunar o meio campo e defesa do Benfica. Livre, em zona frontal, a baliza, para Leal, marcar. A bola a sair ao lado. Leal, defesa central, a bater com o seu pé esquerdo, mas ao lado da baliza de Proidão. Aqui uma falta sobre Jamiro, falta de Fonseca. Num jogo muito lento, muito parado. Passos denunciados. Futebol sem alegria, sem espetáculo. Para Izete? E... Arrematar o brasileiro, que é o melhor marcador do campeonato e o melhor marcador do Benfica. O lance no outro ângulo. Dois homens na zona frontal a não chegarem à bola para cabecear. E depois é Donizete quem acaba por rematar à baliza de Paulo Sérgio. Donizete, o jogador de maior produção na equipa orientada por Paulo Autori. Leal a surgir sobre a defesa do Benfica. E depois o centro. Não há arrematadores, Estrela da Amadora não os tem. Obviamente que assim é difícil fazerem-se golos, é difícil construírem-se resultados positivos. Benfica a fazer um dos poucos lançamentos em profundidade. A capacidade a solicitar perigo, pressionado por Leal, Paulo Santos, assegurado. A equipa orientada por Paulo Autori a denotar um enorme déficit de meio campo. Espaços a nível da defesa. Alguma desconcentração. Calado a meter mal a bola para Proidome. tendo um jogador do Estrela da Amadora em situação de poder criar perigo. O Estrela da Amadora com limitações, orientado por Fernando Santos, a criar dificuldades à manobra do Benfica. Um remate de paduru de longe, de meia distância. O internacional rumeno sabe-se ser um jogador com um bom pontapé. Enquadrar-se com a baliza. Arrematar, mas um tanto ao lado. Estrela, a tentar fazer a progressão, e depois o remate muito defeituoso. Um remate de cheinho. Panduru, lançada em profundidade, cobertura de Fonseca, e depois, francamente mal, neste passe para as mãos do Guadavetos do Estrela da Amadora. A equipa orientada por Paulo Autori, na segunda parte, não teve, o que se pode dizer, uma melhoria global. Pringle. E Jordão, a fazer falta. Uma falta clara. Originaram um livro de algum modo perigoso. Pringle, ainda desenquadrado com os seus nossos companheiros, mas a mostrar trabalho. E aqui, Paulo Santos, a perder o contacto com a bola, momentaneamente, com Bermudas, a pressionar, mas o jovem guarda-redes do Estrela da Amadora, a conseguir recuperar. Estrela, a sair de uma situação defensiva, a partir para o contra-ataque, Helder está batido, a criar superioridade numérica. Paulo Ferreira, um centro cortado ao segundo poste, mas sem resultados práticos. Equipa do Estrela, com intuição tática, mas com bastantes limitações. João Pinto. E aqui, a ser carregado por Jordão. Jordão, a ver o segundo cartão amarelo, aos 12 minutos do segundo tempo. Estrela da Amadora, a ficar reduzido a 10 unidades. O Benfica, a vencer no marcador. E a ter, a partir dos 12 minutos do segundo tempo, superioridade numérica no campo. Uma vez mais o lance, João Pinto por trás a ser projetado. Jordão punido disciplinarmente. Ele é, João Pinto, um futebol curto, o do Benfica. um pouco agressivo. Dimas, João Pinto. E ele deve ser estrovado na sua ação. Com o jogador do Estrela da Amadora, cortar para canto. João Pinto. E o jogador do Estrela, a tocar a bola. Dimas, Donizete, e Pringla remontar muito por cima. E Paulo Atuari, não muito agradado, mas a verdade é que a produção do Benfica, em termos de jogo, é bastante pobre. E aqui, grande tonalidade. Ele é derrubado, pelo jogador do Estrela, e o árbitro deixar passar em claro reclamam os dirigentes e técnicos do Benfica. António Costa, errada. A falta de Rodolfo dentro da área, Mais espaço, Donizete, avançado, Paulo Santos fora da baliza, e o 2-0 para o Benfica aos 32 minutos. Um bom golo do Brasileiro, a acalmar ânimos no banco do Benfica, e nas bancadas. Donizete é, de facto, um jogador de fino recorde técnico, repare-se, a ladear bem o guarda-redes Paulo Santos, e a bater com o pé esquerdo para a baliza. Noutro ângulo ainda, controle total da bola, e depois um toque com o pé esquerdo a fazer o golo. A fantasia do Benfica está neste jogador, excelente intérprete de show, melhor marcador do Benfica e do Campeonato Nacional. João Pinto, Donizete e Paulo Santos a travar. Valde, muito apagado. E aqui o jogador do Estrela da Amadora a cortar com o peito e não com a mão, como se vai observar em movimento lento. Repare, não há qualquer falta corte limpo. Final da partida, vitória do Benfica por 2-0. A equipa orientada por Paulo Autuari continua a liderar o Campeonato Nacional, mas em termos de produção de jogo continua a mostrar-se pobre. Quanto ao Estádio da Luz, sem televisão, mostrou bancadas nuas. O público não acreditou no espetáculo. O espetáculo foi pobre.